e posiciona a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ato da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa a terceira ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação da proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento da deputada Beatriz Serqueira e também da deputada Leninha. As deputadas que subscrevem requer de vossa excelência nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para lançamento da Marcha das Margaridas... Só um instante. Seja realizada audiência pública para lançamento da Marcha das Margaridas 2019, com o tema Margaridas na luta por um Brasil com soberania popular, democracia, justiça, igualdade e livre de violência. Em votação, requerimento. As deputadas que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento da deputada Andréa de Jesus, excelentíssima senhora presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. A deputada que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater perspectivas das mulheres negras sobre justiça e segurança cidadã. Em votação, o requerimento. As deputadas que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passo a presidência para a deputada Andréa, para leitura de requerimento da minha autoria. Com a palavra, a deputada Marília. Requerimento 2998, 2019. A deputada que subscreve a queda de vossa excelência nos termos do artigo 100, seja encaminhado às conselheiras tutelares Rita de Cássia, Renata Antônia da Silva e Adriana Eva Cardoso, em Divinópolis, pedido de informação sobre o parecer elaborado pelo Conselho Tutelar em desfavor da permanência de Márcia Milagres Lacerda, com o seu filho nascido em 1 de 3 de 2019, na paternidade Sofia Feldman, em votação. Em votação, requerimento. As deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 2997, 2019. A deputada que subscreve a queda de vossa excelência nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja encaminhada ao diretor-presidente do Hospital Sofia Feldman, Belo Horizonte, pedido de informações sobre o procedimento adotado pelo hospital relativa à notificação ao Conselho Tutelar nos casos do nascimento de filhos de mães consideradas em situação de vulnerabilidade social. A deputada Marília Campos. Em votação, requerimento. As deputadas que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento 2996, 2019. A deputada que subscreve a queda de vossa excelência nos termos do artigo 103 do regimento interno, seja encaminhada à advocacia geral do Estado, pedido de providência para revogar o parecer 8732, 94, de forma a equiparar a licença maternidade independente do nascimento com vida ou não nos moldes previstos na CLT. Em votação, requerimento. As deputadas que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento 2995, 2019. A deputada que subscreve e requer de vossa excelência nos termos do artigo 100, 5º do regimento interno, seja realizada a audiência pública para debater a situação de mães, de bebês natimortos e de mães que passam por aborto. Em votação, requerimento. As deputadas que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento número 3022, 2019. A deputada que subscreve a queda de vossa excelência nos termos do artigo 103 do regimento interno, seja encaminhada à Secretaria do Estado e Governo, SEGOV, pedido de providência para fazer gestão ao Governador do Estado para envio de projeto de lei que altere a Lei Complementar 121, de 29 de 12 de 2011, que institui regime próprio de Previdência e Assistência Social, servidores públicos do Estado de Minas Gerais, de forma a equiparar a licença maternidade independente do nascimento, convida ou não nos moldes previstos pela CLT. Em votação, requerimento. As deputadas que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Suspendo a reunião para entendimentos. Bom, voltando aos trabalhos, indagam às deputadas se há alguma matéria a ser apresentada nesta fase. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, das parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigada. 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 Obrigada.